E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal de DVD Hobbies. Estamos aqui, ó. Vamos dar um rolê na roça do Mini 2. Ae, maravilha! Tá eu, o Neto e o Isaac. Vamos dar uma passeada aqui, vai. Ei! É o drone, Isaac! Ele tá voando! O drone vai voar! Vamos passear. Tem um matinho aqui na frente. É roça, roça mesmo, pessoal. E aqui na roça tem que ter mato, né? Senão não é roça. Vamos pegar esse caminho aqui, ó. Eu vou descer aqui. Ae, garoto! Pensa num dronezinho que voa firme, pessoal. É o tal de Mini, viu? O Mini 2 realmente é sensacional. Se você quiser adquirir um, os contatos da Drone Livre tá aí embaixo na descrição. Você vai falar com o pessoal e adquirir pelo melhor preço. E se, de repente, você quiser importar direto da China, eu recomendo a Banggood.com. Aí você pode clicar nos links aí na descrição e aproveitar os cupons de desconto do canal. Beleza? E vamos descer aqui pelo caminho afora. Fazer aquele voozinho de exploração. Papai! Oi, filho! Homem-Aranha! Hã? Homem-Aranha! É? Homem-Aranha? Você tá de Homem-Aranha? Ninguém viu que você tá vestido de Homem-Aranha, filho. O papai tá voando aqui, ó. Eu vou descer esse caminho. Aqui tem umas bananeiras aqui. Vamos passar aqui do lado. Vamos continuar descendo aqui, ó. Por onde os carros descem aqui. Qualidade de sinal é sensacional. Tá perfeita ainda a qualidade de sinal. Parece que eu tô fazendo drift com o drone aqui, rapaz. Não é possível um negócio desse. E vamos continuar descendo, ó. Ó, 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 ó. O sinal tá ok ainda. Tudo tranquilo. Aí. Vamos embora. Vamos descer. O caminho é longo, rapaz. Pensei que era pertinho. Mas não é não. É longo o caminho aqui. Aí, vamos de boa aqui, pessoal. Vamos descer até lá na estrada. Vamos ver se a gente consegue ir com o sinal perfeito até lá embaixo na estrada. Por enquanto tá tudo tranquilo. Tudo sem estresse. Sem problema nenhum. Ó. Tem os pé de banana de um lado. Pé de café do outro. Pé de banana não. Bananeira, né? E a gente vai chegar aqui, ó. Próxima estrada. Olha os pés de café aí, ó. À direita. Tá vendo? Que sossego que é a roça aqui, viu, gente? É. A roça é uma maravilha, né? É uma paz. Aí a gente chega aqui, ó. Tem um muro. Aí tem outra estrada, né? Só que aqui a gente vai ficar mais esperto aqui. Porque aqui passa alguns carros. Então a gente vai acompanhando aqui, ó. A beirada da estrada. Mas pelo mato aqui. Vambora. Vamos passear. Vamos explorar aqui. Toda essa região aqui. E tem outra estradinha que sobe aqui. Que vai sair perto de onde a gente está. Vamos ver se tem algum caminho aqui, pessoal. Que dá pra gente fazer. Pra atravessar. Lá do outro lado. Que tem uma área bem legal lá. Que eu queria ir lá ver. Vamos ver aqui, ó. Vamos subir aqui. Próximo a esse poste. Talvez dá pra mim ter uma vista de lá. E ter ideia se eu posso passar por aqui. Pra chegar lá nesse lugar. Vamos ver. Vamos subir. Aqui é só mato. Vamos passar por cima desse fio aqui. E vamos continuar em frente aqui, ó. Cadê? Cadê o objetivo? Daqui de longe dá pra ver certinho. Daqui eu já não estou vendo. Ah, eu acho que é ali, ó. É ali mesmo. Então vamos por cima aqui, ó. Vamos margeando aqui. Passando perto dessas árvores. Ó. Vamos passar raspando o topo dessa árvore aqui, ó. Olha aí que legal. Tá bem tranquilo de voar. Olha só. Não tem vento. Tá tudo paradinho, né? Dá pra ver as folhas aí. Das árvores estão todas paradinhas. Ó. O mato parado. Porque não tá ventando. Então tá muito tranquilo voar. E é aqui que eu queria ver, ó. De longe dá pra ver essa árvore aqui. Ela é muito bonita de longe. Ah, e tem uma boiada aqui, ali, ó. Olha um boizinho dormindo ali. Acho que eles ficam aqui por causa da sombra, né? Olha que sensacional, pessoal. Um boizinho ali. Paradinho. Não vou chegar muito perto pra não assustar o bichinho. Porque ele tá na paz aí descansando, né? Olha aí a carinha dele desconfiada, ó. A vista aqui tá muito... Muito boa. Muito... Muito bonita, né? Finalzinho de tarde aqui, pessoal. E realmente tá sensacional de voar. A iluminação tá legal. Vamos passar por baixo dessa árvore aqui, ó. De longe eu vi ela. Eu vi que tem esse limpão aqui por baixo da árvore. Ah, eu vou lá. Eu vou passar por baixo dela. Vou ver lá como é que é. Dá uns rasantes por aqui, ó. Ó. Dá um rolê por baixo da árvore aqui. Olha que legal o pôr do sol lá atrás, né? E se a gente continuar margeando aqui, a gente vai sair por trás do boizinho que tá deitado aqui. Ali, 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 ó. Opa! Chegou uma ave ali bem doidona. As aves já estão começando a chegar pra descansar já, né? Final de tarde, assim. É... Elas vêm tudo pros ninhos, né? Ali, ali, ó. E aí, que ave que é essa? Ali. Será que ataca o drone? Que passarinho que é esse aí, gente? Meu, é um gavião! É um gavião. Esse bicho aí ataca... Esse bicho ataca o drone. Com certeza. Olha lá o gavião, Neto. É o gavião mesmo. Olha, velho, um gavião. Olha lá o gavião, Isaac. Ali. Ali. E agora? Aí. Velho, eu tô com medo de sair agora aqui e ele atacar o drone. Juro mesmo. Ali, 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 ó. Ó, vamos ver ele por cima aqui. Vamos ver entre os galhos aqui. Ali, meu. Ali, olha o gavião. Ele tá olhando pro drone. O bichão fica encarando o drone, meu. Ali, ali, ali. Olha. Olha a cara dele. Ele tá curioso. Ele vai atacar o drone. Ele vai atacar o drone. Olha aí, ele não tem medo. O bicho é brabo. Olha a carinha dele. Olha lá, lá, lá. Meu, ele tá pensando. Será que é comida? Será que eu devo comer esse drone? Será que eu não devo? Esse bicho aí com esse barulho estranho. Olha lá, olha lá, olha lá. Do jeito que eu afastei. Paz e amor, filho. Não ataca o drone, não, por favor. É gavião ou é falcão? Acho que é falcão, não é. Não sei. Acho que é gavião. Tem bastante esses gaviãozinhos aqui, né? Vão sair bem devagarinho. Sair de filhinho aqui. Olhando pra ele. E tem manga, hein? É um pé de manga, pessoal. Essa árvore bonita. É um pé de manga. Vão sair bem de fininho aqui. Paz e amor, viu, fiote? Não quero encrenca com você, não, viu? Vou sair aqui, ó. Ó. Botar um torno aqui. Vamos ver se ele vai ficar quietinho lá. Espero que ele já esteja... Espero que ele já tenha caçado. Que ele esteja... Saiu, saiu, saiu ali, 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 ó. Cadê ele? Cadê? Ali, ali, no chão. Tá no chão agora, ó. Espero que ele já tenha caçado. Que ele esteja de barriguinha cheia. E que ele deixe o meu drone em paz. Ali, ali, no chão. Olha lá. Tá no chão caçando, olha lá. Procurando alguma coisa pra comer, eu acho. Tá no chão lá. Deixa ele quietinho lá, gente. Eu tô comendo... Bom, se tivesse que atacar, ele ia atacar. Porque ele não sabe o que é frente e o que é traseira do drone, né? Mas olha que árvore bonita, pessoal. Olha. Mangueirona. Muito bacana. Vamos subir assim, aspirar, ó. Pra gente contemplar a paisagem aqui. Filmando essa mangueirona aí. Muito legal. Muito legal mesmo. O Isaac tá aqui. Querendo narrar o vídeo com o papai, né, Isaac? Ele não perde tempo. Aí, olha lá, o boizinho lá. Aí, o gaviãozinho tá ali de baixo. Sensacional, pessoal. E a paisagem? Vamos subir o gimbal um pouquinho agora. Pra contemplar um pouco a paisagem daqui de cima, ó. Daqui a pouco, os boizinhos, eles começam a se recolher, né? Eles vão sozinhos. Eles têm o instinto, né? Eles vão seguindo o líder. E eles vão voltando pro... Pro curral. Olha lá, já. Acho que eles já estão começando a se ajuntar ali. Pra começar a voltar, né, pro... Pra casinha deles. Olha lá. Eu tô lá pra cima do morro lá, pessoal. Olha, acabou de sair uma avesinha ali também. Olha quanto boi. Ah, tão tudo descendo pra lá, ó. Vamos ver. Ah, parece que tem um cara ali, ó. Ou não é um cara? Ou é um boi? Um boi. Olha lá, olha lá o boi pulando. Vamos chegar mais perto dessa boiada aqui pra gente ver. Vamos descer aqui. Olha lá os bois, Isaac. Olha lá, Isaac, os boizinhos, ó. Olha lá. Lá no pasto, ó lá. Tá vendo? Olha. Eles estão no pasto. Eles estão pastando. Olha, o pasto. É no pasto. Tem pássaros também aqui, né? Pássaros. Os pássaros. Você viu os pássaros? Você viu o gavião que o papai filmou com o drone? Olha, olha o pasto. É. Mas estão bem tranquilinho pastando aqui ainda. Ainda acho que não chegou a hora deles ir, não. Eu pensei que tinha uma pessoa aqui, mas não era uma pessoa, não. Eu confundi com o boizinho. Olha lá, correndo. Olha, devagarinho eles estão descendo, ó. Vocês estão vendo? Aqui devagarinho eles estão todos se ajuntando ali, ó. Olha lá. Tudo indo em uma direção só. E eu estou indo bem de boa aqui. O mini é bem silencioso. Não vai assustar eles, né? Então, tá. Eles estão indo aí. Tranquilinho, descendo. Ficar esperto com esse fio aqui. Subir um pouquinho e passar por cima do fio. Olha aí. A boiadinha descendo. Que legal. E qual que é o caminho que eles fazem, será, hein? Vamos ver aqui. Acho que eles se reúnem tudo aqui. Reúnem a galera aqui, né? E depois deve descer. Deve ter algum caminho aqui. Que vai para o curral, né? Deixa eu ver se tem algum caminho aqui. Na parte de baixo aqui. Não, aqui é uma mata. Uma mata fechada. Tem uma árvore. Geralmente fica um trilho, né? Por onde eles passam a trilha. Por aqui eles não passam, não. Onde será que é o curral que eles ficam aqui? Oi, fia. Hum? É. Acho que não é por aqui que eles vêm, não. Acho que é ali, ó, que eles ficam. Vamos dar uma passadinha rapidinho. Vamos ver se é ali, ó. Vamos dar uma esticadinha ali para ver se é ali que eles ficam. Aceleradona aqui. Vamos ver o que é aquela casinha ali. Sensacional a roça, né, pessoal? Olha que paz, silêncio. Ah, não. Aqui é a casa do cara da fazenda, né? Não está com cara de curral isso aqui, não. Está muito bonito. Apesar que tem cada curralzão bonito que é melhor que a casa da gente, né? Essa é a casa do cara da fazenda. Bom, não sei. Aonde que... Para onde esses bois vão depois, não, pessoal? Deve ir para algum canto aí. Com certeza. Show de bola, pessoal. Um voozinho de exploração aí. Finalzinho de tarde. Só para terminar de gastar uma bateria aqui que eu tinha começado a gastar. E valeu a pena o passeio. Passei muito gostoso aí. Aqui pela... Pela fazenda. Pela roça. É. Quem é da região sabe onde é essa roça aqui, né? Quem não é... Mais para frente vai ficar sabendo aí. Apulando. Apulando. É. Quem que está pulando? Passarinho. Passarinho está pulando. Olha lá. Show, pessoal. E aqui está a árvore, né? Onde a gente... Estava brincando e encontrou o gaviãozinho. É. Maravilha. Pessoal, se gostaram do vídeo aí, deixa o like, inscreva-se no canal, ativa o sininho e também compartilha nas suas redes sociais, deixe os comentários e me siga aí no Instagram também. Papai. Arroba. Papai. 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 Oi, fi. Você está narrando mais o vídeo do que eu, hein? Olha. O quê? Apocados. É? Os passarinhos? Olha. Você está todo empolgado com os passarinhos que ele está vendo aqui, pessoal? Olha as paradas. Beleza. Já voei bastante aqui. Vamos pegar a estrada aqui de novo. A estrada que eu desci é aquela ali, ó. Então devia... Se eu tivesse acompanhado, né? Papai. Ali, rapaz. Tem um corintiano que mora aqui, olha lá. Campeão da Libertadores 2012, olha o campinho de futebol aí. Ah, meu Deus do céu. A gente desceu por aquela estrada lá, né? Agora eu vou subir pela outra aqui. Deixa eu ver se é essa aqui mesmo. Que sobe aqui para o sítio. Não, não é por aqui, não. Perdi a estrada, pessoal. Mas vamos por aqui mesmo, ó. Tem um espaço para passar por aqui, né? Vambora. Vamos rasgando pelo mato aqui. Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Se gostaram, deixa aquele like aí. Inscreva-se no canal. Ativa o sininho. E fique sempre ligado nas novidades do canal Tio DVD Hobbies aí. Valeu. Passa rasgando aqui pela bananeira aqui, ó. Ó, ó, ó. Valeu, pessoal. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.